Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta quarta-feira, 27 de setembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã de hoje. Os investidores monitoram os riscos de uma paralisação do governo dos Estados Unidos em razão da tramitação de uma nova lei de gastos no país. As negociações correm no Congresso local. Além disso, os investidores também monitoram os riscos em torno do ritmo de recuperação da economia chinesa. Aqui no Brasil, o temor, o grande nervosismo do mercado é pela questão fiscal, pela política fiscal do governo e as incertezas quanto ao cumprimento da meta de déficit zero no ano que vem. O Bovespa caiu para sua pior marca em cinco meses. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta. Carla, bem-vinda ao nosso programa. É um grande prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Diego. O prazer é todo meu. Vamos lá. Carla, começo puxando por essa questão fiscal que tem trazido algum grau de nervosismo ao mercado financeiro. A ata da última reunião do Copom deixou claro que essas preocupações podem alterar a condução da política monetária nos próximos meses. Que tipo de sinalização o governo pode fazer para tentar acalmar os ânimos no mercado? Diego, esse é um tema muito espinhoso, mas vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que mencionar sobre justamente essa ata foi que a surpresa não é a inclusão dessa menção sobre as expectativas fiscais, mas a retirada dela da ata anterior. Então, começa por aí. O segundo ponto é que o próprio governo estabeleceu metas muito difíceis de serem cumpridas no início desse ano, quando ele desenhou a nova âncora fiscal, o novo arcabouço fiscal. E, à medida que o tempo foi correndo, nós estamos cada vez mais longe de conseguirmos atingir essas metas. Então, essa sinalização que vem por parte do Banco Central é justamente a sinalização de que, mesmo que essas metas não sejam atingidas, atingidas, a seriedade do governo em torno do que foi proposto, no sentido de, uma vez não atingidas, as regras punitivas, elas devem ser cumpridas, isso precisa ser seguido. Por quê? Porque a política monetária, ela reage a esses estímulos fiscais, ela reage à evolução econômica propriamente dita. E a política fiscal é basicamente metade da política econômica. Nós temos uma parte que é a política fiscal e uma parte que é a política monetária. Então, se não tivermos uma sinalização positiva por parte do governo que conduz essa política fiscal, a situação do Banco Central fica muito mais difícil em termos de queda dos juros futuros, que é justamente isso que o Banco Central está fazendo nesse momento. Então, é por isso que existe essa preocupação do Banco Central e é por isso que existe essa sinalização. O Banco Central iniciou um movimento de corte nos juros, esses movimentos são longos, são ciclos, portanto eles não se resumem a um ou dois cortes, eles são longos e a não possibilidade ou o não cumprimento das metas propostas pelo próprio Poder Executivo pode gerar uma contrapartida muito negativa em termos de condição da política monetária. E aí, seria necessário encerrar esse ciclo de queda muito mais cedo ou encerrá-lo com uma taxa de juros final muito mais elevada do que a própria instituição do Banco Central ao mesmo nesse momento. Legal, Carla. Ainda nesse assunto, a ata do Copom divulgada ontem deixa claro que o comitê deve manter o atual ciclo de corte das taxas de juros de meio ponto percentual, ao contrário do que as alas mais otimistas do mercado projetavam uma aceleração nesse ritmo. Uma política fiscal mais previsível poderia permitir ao BC acelerar esse ciclo de cortes nos juros? Esse é um dos fatores que permitiria esse processo, mas tem outros fatores também que foram trazidos inclusive na ata que foi divulgada ontem. Um desses fatores é a ancoragem das expectativas. Por que a ancoragem das expectativas é tão importante para o Banco Central? Porque os agentes econômicos são as pessoas que reajustam os seus preços. Então, se existe uma perspectiva de que... É justamente isso que a gente fala em termos de expectativas de mercado. Se existe uma expectativa de que a inflação estará mais alta no futuro, ora, vou reajustar meu preço no presente. Isso gera um movimento inflacionário global, global em termos nacional, mas gera um movimento em cadeia doméstico que promove essa inflação mais elevada no futuro. Então, esse é outro ponto importante. O cumprimento das regras fiscais, em primeiro lugar, ou não em primeiro lugar, mas é uma das frentes importantes. A ancoragem das expectativas para que os agentes não gerem uma inflação mais elevada lá no futuro. E, por fim, um movimento global de arrefecimento inflacionário e um nível de atividade doméstico que não possibilite essa demanda excessivamente elevada, algo que também implicaria em uma inflação igualmente mais forte no futuro. Então, essa é uma das frentes, e ela é necessária, sim, ser cumprida, ser entregue conforme está estabelecido, ou, na pior das hipóteses, se não for entregue como está estabelecido, que ela seja buscada com rigidez e com profissionalismo. E, por fim, tem essas outras duas frentes que são igualmente importantes. Então, a gente fala aqui de um conjunto de fatores e não de um movimento específico quando tratamos de política monetária. Perfeito. Ainda sobre Copom, para a gente fechar esse assunto, caso o governo não consiga zerar o déficit no ano que vem, meta de hoje, isso pode acrescentar algum risco fiscal no país? E pode fazer com que o Copom corte menos juros do que o mercado espera? É possível que, nesse caso, o final do ciclo de aperto monetário seja encerrado com uma taxa de juros mais elevada. É possível, sim. É muito difícil que haja uma redução no ritmo desses cortes. Esse não é o modo operante do Banco Central. O Banco Central geralmente começa com cortes menos intensos e acentua esses cortes ao longo do processo. Por que isso ocorre? Porque, à medida que nós vamos avançando na maturação desses ciclos monetários, nós conseguimos identificar os seus impactos. Então, é por isso que o Banco Central começa com cortes ou reajustes menos intensos e intensifica esse processo ao longo do caminho. Portanto, é possível, sim, mas não uma redução ao longo do ciclo na magnitude dos cortes. O que seria muito mais provável de acontecer é que o final do ciclo seria encerrado com uma taxa de juros mais elevada, justamente refletindo essa insegurança ou esse não cumprimento das regras fiscais, que traria um ônus, inclusive, para o próprio Banco Central. Então, essa possibilidade é real, sim, Diego. Certo. Falo agora sobre inflação. O IPCA 15 de setembro, considerado uma prévia da inflação do mês, subiu 0,35%, um número ligeiramente abaixo do consenso de mercado, bem ligeiro mesmo. Essa queda mais consistente dos preços, considerando que em agosto também foi menor do que o previsto, como que a gente pode explicar essa queda, ao mesmo tempo em que os preços do petróleo sobem expressivamente no mercado internacional? A inflação doméstica pode ser lida sob duas óticas. Nós temos dois grandes grupos. O grupo de preços administrados, que não é afetado de forma alguma pela política monetária. Nós temos o grupo de preços livres, que é um grupo gigantesco, com diversos itens, em maior ou menor magnitude, e todos eles são afetados pela condição da política monetária. Petróleo, ele está justamente nesse grupo de preços administrados aqui no Brasil. E ele não sofre os impactos da condição da política monetária. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente a surpresa positiva que vem dos preços livres que tem gerado essa surpresa positiva. Então, isso aí pavimenta um caminho mais tranquilo para o Banco Central quando a gente fala especificamente de inflação corrente, não de expectativas futuras. Esse é o primeiro ponto. Agora, respondendo a tua pergunta, em relação ao petróleo, existe um impacto generalizado na economia que é por meio da logística. A gente sabe que o petróleo é insumo para a produção dos principais combustíveis, principalmente os combustíveis utilizados na logística. Porém, como se trata de um preço administrado, esses repasses mais intensos, esses reajustes mais intensos que têm acontecido no mercado internacional, eles não têm sido repassados de uma forma muito expressiva para a nossa economia doméstica. Eles foram repassados, mas não na sua totalidade. E aí, nós temos um impacto que é um impacto justamente um pouco menor do que se o repasse fosse integral. Portanto, esse é um dos motivos pelo qual nós não temos uma inflação muito elevada, principalmente quando nós olhamos para a característica dessa inflação, que é uma característica muito positiva, principalmente se tratando de preços livres. E o segundo ponto é que, para nós termos uma inflação mais elevada, nós precisamos de uma demanda absolutamente elevada. E acho difícil alguém mencionar que nós temos aí um superaquecimento da demanda domesticamente nesse momento. Nós temos basicamente todos os preços que são determinados pela política monetária, principalmente daqueles itens que têm um valor de face mais elevado, apresentando quedas nos preços por meses e meses. Nós temos aí grupos que são muito importantes dentro do indicador, principalmente do eletroeletrônicos, que são itens mais caros, e as pessoas costumam recorrer ao endividamento para adquirir, com uma inflação acumulada e uma deflação acumulada ou seguida por nove meses, nove, dez meses, em alguns casos. Então, esses movimentos positivos têm evitado que a inflação fique mais elevada no curto prazo e têm reduzido esses repasses adivindos do petróleo que são gerados no mercado internacional e não são gerados no mercado doméstico. Certo. Para a gente terminar esse assunto de inflação, quero entender na sua avaliação se essa queda mais consistente da inflação aqui no Brasil, dos preços, isso desde o início do ano, desde o finalzinho do ano passado, se ela é um mérito maior da política monetária do Banco Central ou se tem interferência do governo também nessa queda? Essa queda é um movimento, em partes, motivado pelo Banco Central e, em partes, motivado justamente por movimentos, pela redução de impactos deletérios, adivindo de movimentos conjunturais globalizados. Por que eu falo isso? Porque, ao final da pandemia, nós tivemos um desrepresamento do consumo absurdo, principalmente sobre os serviços. Uma vez que esse processo deixa de impactar a economia, ou seja, ele é completamente integralizado, ele é completamente sentido, nós não temos mais esses choques pressionando os indicadores. Então, este é um movimento muito importante para nós entendermos esse arrefecimento em funcionário, que é doméstico e que é também internacional, embora em magnitudes distintas. Somado a isso, nós temos, sim, os impactos tardios, que são muito tardios aqui no Brasil, da nossa política monetária. Em termos de políticas do novo governo sobre a inflação, isso tem, basicamente, impacto nenhum. Nós não temos impactos expressivos sobre as políticas fiscais, que são as políticas levadas a cabo pelo Poder Executivo, sobre a inflação. Isso não acontece no Brasil, não aconteceu até esse momento, em 2023, e não deve ser responsável por uma queda inflacionária mais intensa nos próximos meses. Certo. Falo sobre crescimento econômico. As projeções medidas pelo Boletim Foco subiram de 0,8% lá em janeiro para algo próximo de 3% agora em setembro e em viés de alta. Onde o mercado errou nessas projeções? E quero entender na sua avaliação se o pessimismo no início do ano, principalmente em relação ao novo governo, foi exagerado ou não? Acredito que tem alguns pontos relevantes aqui. O primeiro deles é o pessimismo. Então, nesse sentido, esse pessimismo, essa sensibilidade, que é completamente subjetiva dos analistas, ela é importante quando se faz o processo de projeções, de estimativas futuras das variáveis macroeconômicas. E, nesse sentido, nós tivemos, sim, algum impacto, mas esse impacto, ele não é o grande responsável por essa diferença entre estimativas e dados efetivos. Onde está a principal diferença? Primeiro ponto, nós tivemos uma safra absolutamente abundante, uma safra agrária absolutamente abundante no Brasil, principalmente no primeiro trimestre do ano. Este crescimento, que foi superior a 20% no trimestre, foi responsável por quase a integralidade do crescimento apresentado no primeiro trimestre, em termos de PIB aqui no Brasil. No segundo trimestre, nós tivemos outro movimento que foi muito importante, que foi, basicamente, os subsídios concedidos à indústria automobilística. Esses subsídios geraram um consumo muito grande dos automóveis que estavam, em grande magnitude, estocados. E por isso que nós vimos o comércio mais aquecido do que a indústria no resultado desse PIB. A aquisição desses automóveis por parte da população gerou outro movimento, que foi uma demanda muito grande por serviços financeiros, especialmente de seguros. Então, perceba que nós tivemos aí movimentos pontuais no primeiro trimestre, que dizem respeito a algo que não é gerado pela economia doméstica ou pela economia internacional, mas sim por movimentos climáticos, e no segundo trimestre, por uma política pontual que já foi revertida e cujos impactos em termos de crescimento também devem ser revertidos no terceiro trimestre. Esses movimentos que geraram esse PIB mais elevado não são considerados nas projeções dos economistas. Os economistas consideram, em primeiro lugar, suas expectativas futuras, que balizam o seu cenário macroeconômico, e esse pessimismo, como mencionei anteriormente, ele teve algum impacto sobre essas projeções de PIB, e, mais importante do que isso, o nível de demanda esperado com base em uma economia desaquecida por conta de uma taxa de juros absolutamente elevada. Então, esta foi a principal variável, esta foi a variável responsável pelo descolamento entre expectativas dos economistas e dado efetivo. Mas essa correção já foi devidamente feita pelos analistas, e daqui para frente, como você mesmo mencionou, nós temos aí uma expectativa mais positiva em termos de PIB, principalmente para 2023. Para 2024, a história é um pouco diferente e visível esse descolamento em termos de expectativa, que já mostra aí o nível de atividade um pouco menor, pelo menos em termos de Brasil. Para 2024, é o assunto da minha próxima pergunta. Quero entender na sua avaliação se a política fiscal ainda expansionista do atual governo e os efeitos práticos dos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central podem elevar as projeções para o ano que vem, assim como aconteceu esse ano. Eu não consideraria a política fiscal atual expansionista. Ela foi muito expansionista, sim, quando nós estávamos atravessando a pandemia. Então, em 2022, ela foi expansionista, especialmente em 2020, 2020, 2021 e 2022. Esses efeitos, eles reverberam dentro da economia por muito tempo, mas atualmente nós não temos uma política fiscal expansionista, nós temos uma política fiscal muito mais contida. Em termos de política monetária, esses efeitos são talvez até mais defasados do que os da política fiscal. Então, em 2024, nós estaremos sentindo os efeitos de uma taxa de juros de dois dígitos aqui no Brasil ainda, mesmo que ela já esteja extrapolada essa barreira e caído aí para um dígito. Então, esses movimentos, eles tendem sim a gerar um nível de atividade menos intenso aqui no Brasil, por assim dizer, e também nós temos um vetor internacional que é muito importante. A gente sabe a importância que países como China, países como Estados Unidos, regiões como a Zona do Euro, tem para a dinâmica global e por dinâmica global, leia-se nível de atividade e o Brasil exporta essas commodities que sustentam esse nível de atividade. Então, em termos domésticos, nós temos um vetor que é ou linear ou de baixa por conta da defasagem da política monetária e da incapacidade de movimentar ou de fomentar esse nível de atividade por parte da política fiscal, uma vez cumpridas as metas e em termos de atividade internacional, nós temos aí uma perspectiva também não muito positiva justamente por conta do aperto monetário que acontece lá fora, por conta da situação da China e também por conta da guerra que acontece entre a Rússia e a Ucrânia e dos desobramentos que isso tem sobre o nível da atividade daquela região. Carla, o Banco Central aqui no Brasil já anunciou dois cortes de meio ponto percentual na taxa Selic e ao contrário do que se imaginava ou do que se esperava a Bolsa ainda não decolou, pelo contrário ela está no pior nível em cinco meses e os IPOs, a abertura de capital na Bolsa de Empresas também não, esse setor também não reaqueceu ainda de fato nesse segundo semestre do ano. Os juros brasileiros são de fato os maiores vilões da economia? Nesse momento os juros da economia brasileira são, é, né? Essa variável macroeconômica ela é um dos vilões mas ela não é o único. Acho que a principal variável o principal vetor na verdade está na política monetária internacional nesse momento. Como eu falei nós somos um país que é globalmente integrado nessa cadeia produtiva e a gente sofre os efeitos do nível da atividade mais fraco lá fora e de uma taxa de juros igualmente mais elevada lá fora. Então esse vetor internacional ele tem sido muito, muito importante para esses movimentos que nós temos visto internamente no nosso mercado financeiro. Eu diria que cerca de 60, 70% dos impactos que nós temos sentidos nas últimas semanas são gerados por movimentos no mercado internacional e não por movimentos gerados no mercado doméstico. Então acho que assim a gente tem uma magnitude da importância que os movimentos domésticos têm em termos de ativos do mercado financeiro e os movimentos internacionais têm. Isso ficou muito claro nas últimas semanas. Certo. Para fechar o nosso programa quero entender se esses fatores internacionais podem afugentar capital estrangeiro do Brasil e acrescentar algum grau de volatilidade no nosso mercado financeiro até o final do ano ou se o pior ponto de estresse já passou. Acredito que o pior ponto de estresse sim já tenha passado. ou nós estamos próximos de atravessar. Por quê? Como você mencionou no início da nossa conversa nós temos aí um embate em termos de esfera do poder executivo e do poder legislativo nos Estados Unidos e com o risco inclusive de atividades de atividades diárias por lá sendo travadas por conta do não cumprimento enfim pela inexistência de recursos para a manutenção dessas atividades. Então isso que é chamado de shutdown por lá pode ter um impacto muito expressivo na bolsa sim por aqui. O segundo movimento que é muito importante é justamente a sinalização sobre a condução dessa política monetária. Acredito que as piores sinalizações já tenham sido dadas e o mercado já absorveu esses movimentos. Então se houver algum vetor ele deve ser residual nessa esfera em termos de política monetária. Por fim e não menos importante eu acredito que até talvez mais importante seja a situação da China. A China é o principal consumidor dos nossos produtos exportados e a evolução do nível de atividade por lá que é a principal decepção do ano de 2023 é absolutamente importante para a reprecificação dos ativos principalmente de renda variável aqui no Brasil. Então nós temos aí esses vetores internacionais mais uma vez muito importantes e por ser justamente pelo fato de nós estarmos tratando aqui de mercado financeiro o fluxo de capitais a facilidade para esses recursos entrarem e saírem do país ela é muito grande muito grande. Então esses movimentos eles têm capacidade de gerar um de reverberar no mercado de câmbio de reverberar no mercado de juros e inclusive de reverberar nos ativos de renda variável. Então esses movimentos mais uma vez são muito importantes a pior parte acredito que já tenha passado exceto China que aí tem mais espaço para surpresas negativas mas a maior parte do recuo provavelmente nós já vimos e daqui para frente as coisas tendem a melhorar ou a deixar de piorar. Tá certo Carla muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado o papo foi ótimo e as portas estão sempre abertas até uma próxima. Obrigada eu até a próxima tchau 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 até mais antes de encerrar o nosso programa vamos às últimas atualizações é o que será assunto ao longo do dia no mercado financeiro as negociações em torno de uma nova lei dos gastos nos Estados Unidos e a possível paralisação do governo por lá devem interferir no mercado financeiro ao longo do dia aqui no Brasil o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto participa de uma audiência na Câmara dos Deputados nesta manhã e tem uma reunião marcada a primeira com o presidente Lula na parte da tarde que também participa desse encontro o ministro da Fazenda Fernando Haddad passando brevemente pelos indicadores temos uma surpresa um tanto quanto ingrata o dólar comercial negocia em alta de meio por cento nesta manhã cotado a cinco reais e um centavo é a primeira vez que o dólar ultrapassa a casa dos cinco reais desde maio deste ano em quatro meses já os futuros do índice Bovespa negociam em alta de meio por cento ponto final nesta edição do Veja Mercado quero agradecer sua companhia a sua audiência e lembrá-lo sempre que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta ao vivo a partir de nove da manhã mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser o Veja Mercado é oferecido pela JHSF amanhã estou de volta e a gente se encontra aqui até lá o Veja Mercado o Veja Mercado o Veja Mercado o Veja Mercado o Veja Mercado